Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segundo dia de conversas sobre a mostra Corpos em Perspectiva, um encontro de artistas que foram selecionados para a mostra. Hoje o eixo Corpos Diversos. Vamos ver quem aparece por aqui. Sejam todos bem-vindos. Olá. Olá. Oi, Marina. Oi, deixa eu abrir minha câmera. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Prazer em te conhecer. Prazer. Assim, face a face. Você fala da onde? Ouro Branco, Minas Gerais. Uau! Ouro Branco. Olha, eu não conheço muito Minas. Fica perto da onde, assim? Só pra eu me localizar. Ouro Preto é bem conhecido, né? Certo. É bem perto de Ouro Preto. Inclusive, eu tô estudando em Ouro Preto agora. É, o que você tá fazendo? Não, agora, né? Artes cênicas. Artes cênicas. Ai, que legal. Eu também sou formada em artes cênicas. Aí eu vou e volto todo dia, assim, Ed. Tão pertinho que é. Mas é longe? Quer dizer, eu voltava todo dia, né? Sim, porque agora, nesse contexto da pandemia, a gente tá mais em casa, né? É. Eu trouxe todas as maquiagens. Mas é bem próximo. Ah, que legal. Olá, tudo jóia? Tudo, bem-vinda. E o Vídeo Dança Pesquisa é do Rio, né? Então, o Vídeo Dança Pesquisa é uma plataforma online que eu organizo desde 2007. É uma pesquisa usando as ferramentas online. Eu vivo em Florianópolis, Santa Catarina. E entrei em parceria com o Centro Coreográfico nessa mostra, que foi um estopim pra isso tudo começar. Então, a ideia foi essa parceria inicial com o Centro Coreográfico, né? Que teve essa mostra gigantesca, que foi centenas de artistas. E agora, eu continuo nessa... Na verdade, as conversas é uma ideia de finalização também, né? Desse processo como um todo. Porque eu sou muito interessada... Eu me considero uma curadora. Então, eu sou muito interessada nesses processos que vão se amarrando, né? Eu acho que a conversa entre os artistas, ela é essencial também. Eu vejo que a gente... Pelo menos as pessoas que produzem em torno da Vídeo Dança ou têm interesse... Tem, às vezes, uma rede de pessoas que vão se conhecendo. Mas também tem uma certa solidão, sabe? Da gente, às vezes, não conhecer também as pessoas que fazem. Assim, que a gente, às vezes, tá lá no festival, vê os trabalhos, vê as obras, conhece. Mas e as pessoas, né? Onde vivem, o que fazem, como que... O que comem, onde vivem. O que comem, como sobrenome, né? Do que se alimentam. É, do que se alimentam. Então, é isso. É uma ideia de troca mesmo. De fazer conexões também. De a gente conversar. Então, tem algumas pautas, assim. São três eixinhos pra gente conversar. O primeiro eixo, a primeira ideia de interesse seria cada uma se apresentar e falar um pouco sobre o processo criativo da obra em questão. Na obra selecionada aqui pra Corpus em Perspectiva. Então, quando cada um começa a contar um pouco sobre o seu processo criativo, o seu percurso, né? Nessa experimentação da videodança. Isso é muito rico também. A gente entender como é que a pessoa começou a produzir. Quais são as referências. E isso tudo vai gerando um campo de troca, de conhecimento. E de futuro também, né? E também nesse contexto onde a gente tá, principalmente no Brasil, né? Que é onde a gente vive. Como as coisas também não estão fáceis, a gente sabe. Esse contato, esse calor humano, eu acho que é o que mais tá nos fazendo... Ter um pouco de alegria e de compartilhar, conhecer pessoas de lugares diferentes. Pessoas que a gente nunca encontrou. Mas que no futuro vamos nos encontrar, né? Com certeza. E aí, vamos começar? Porque assim, a ideia a gente tá... É um papo bem informal, assim. Eu não sei quantas pessoas vão aparecer. Então, se as pessoas forem aparecendo, a gente vai... Eles vão entrando e eu vou atualizando aqui no chat também. Ontem foi o primeiro dia. A gente fez a conversa com o eixo de temáticas feministas. Então, foi muito legal, assim. Eu vejo que as pessoas, as artistas, estavam muito contentes de estar num espaço de encontrar, né? Então, eu queria que você se sentissem super à vontade pra gente conversar mesmo, pra gente se conhecer. E aí, então, o primeiro eixo seria processo criativo. Contem um pouco pra gente como foi o início, né? E essa questão do processo criativo da obra selecionada aqui da mostra. Fiquem à vontade. Quem quiser começar, estamos em casa. Quer começar, Jane? O que eu já tava falando? Eu sei. Tô por vocês, assim. Estamos em casa. Vocês que fiquem à vontade. Como que foi esse primeiro... Esse primeiro... O começo dessa obra e essa adequação ao eixo também, né? Pensar corpos diversos. Vamos pensando sobre isso. Então, deixa eu falar, né? Dessa obra. Pra começar, assim, a Laura Braga, né? A Laurinha. Ela, que é minha parceira nessa obra, ela não pôde estar aqui hoje, porque ela tá tendo que fazer um estudo pesado, um concurso. E aí, né? Tá difícil as coisas hoje em dia, então ela não pode perder isso de jeito nenhum. Aí ela não pôde estar aqui. Mas o processo criativo foi o seguinte. A gente tem um grupo, um grupo de uma dupla, né? Nós duas, que já trabalhava, assim, com criação, em dança, há mais tempo, né? Porque nós somos amigas, assim, há mais de 20 anos. Mas a gente tem esse grupo que a gente tava trabalhando nessa questão, a dança, né? Mas aí, depois que começou a pandemia, né? Mudou as coisas. Só que antes disso mesmo, no final de 2019, a Laura, ela sofreu um acidente seríssimo, assim, de carro, aqui na estrada, né? Entre Ouro Preto e... Que ela mora ali num distrito de Ouro Preto. Entre Ouro Preto e Belo Horizonte. Ela sofreu um acidente seríssimo, que ela teve fraturas múltiplas. Isso, né? Nos membros, no joelho, no cotovelo. Quebrou tudo, assim. Ela ficou imobilizada por muitos e muitos meses, sem conseguir colocar o pé no chão. E aí, isso, né? Trouxe uma angústia muito grande pra ela, porque, assim, uma pessoa que é da dança, né? E é também... Ela também é... Ela se divide, né? Entre pesquisadora também de biologia. E que vai a campo. E aquela pessoa que sempre atividade corporal, assim, né? Tanto na dança, quanto no outro trabalho dela, que é de pesquisadora bióloga. E aí, ela... Isso causou, assim, né? Toda uma ansiedade, todo... Né? E aí, esse trabalho, ele surgiu de uma necessidade, né? Assim, de... Repassar toda essa história. Dessa história que ela... Do acidente e de toda a... Tudo que ela sofreu com isso. E todas as mudanças que tiveram no corpo dela. Né? Porque... Uma pessoa que... Que sempre usou o corpo e, de repente, se vê na cama, assim, por muito tempo. E depois, assim, que pôs o pé no chão, o corpo teve que reaprender a fazer tudo. Andar, a mover. Até hoje, o braço dela não dobra, sabe? Assim, tem um monte de coisa, né? Que ela teve que reaprender o corpo dela, assim. Ela teve que reaprender como que era esse corpo dela. Aí, tá. Isso aí, né? Assim, foi vindo ao longo, né? De 2020. E eu sempre em contato com ela. Porque ela é uma amiga minha, assim, de muito tempo. A gente tem uma... Uma irmandade. Assim, nós somos irmãs, né? Aí, é... Sempre, né? Assim, conversando. E eu já tinha falado pra ela da minha intenção de fazer um trabalho, né? Com ela sobre isso. Que aí eu já tinha apresentado pra ela um... Algumas ideias e tal. E aí a gente... Aí, em 2020, eu comecei um processo de... De... Por causa da pandemia, De aprendizado da videodança e do videoarte, De trabalhar com edição, De trabalhar com essas mídias. E aí eu entrei a fundo mesmo. Eu comecei a trabalhar com isso com o meu coletivo anticorpos, Que é uma extensão da UFOP, né? Que eu tenho... Que eu tô fazendo. A Artes Cênicas. É o coletivo anticorpos. É um coletivo de... De... Estudo... É... Investigação em dança. E aí, com a pandemia, a gente começou a produzir... Essas mídias, né? Assim, pra... Pra internet e tudo. E... E comecei com esse estudo. Aí eu comecei com esse estudo e entrei de cabeça, assim, Porque eu apaixonei, assim, sabe? Com a edição e... E, assim, foi uma coisa que eu identifiquei tanto E eu tive uma resposta tão boa, assim, sabe? Assim, que as pessoas começaram a falar Nossa, esse negócio tá... Essas edições estão ficando muito legais e tal, não sei o que. Então, eu comecei a me envolver muito com isso E a fazer esses trabalhos. E a gente foi fazendo, né? Do... Com a... Aí a gente foi e... E resolveu fazer esse trabalho Com a... Com a Flores Astrais, que é o nosso grupo, eu e a Laurinha, né? E... Aí, então, o processo... O nome da obra é Corpo Interrompido, né? Corpo Interrompido. Corpo Interrompido. Ela escreveu uma poesia, que é aquela que ela recita no trabalho Que seria, assim, a linha que a gente seguiria, né? No... No trabalho É... Aí... É... Aí a partir disso, né? A gente fez as gravações e... Nesse trabalho, né? Eu trabalhei mais dirigindo a... A produção e... A iluminação e tudo E fazendo essa parte da montagem e edição E toda a parte da dança Do que... A expressão ali Foi a parte dela, né? Assim... E do... E da história e tudo Que ela queria contar, né? Aí... Ela... A gente fez essa montagem E a música Ela foi feita É... Com essa poesia dela, né? A música com a poesia dela e tudo E é uma produção Uma parceria que a gente sempre faz Que é... Do meu parceiro, né? E um... Um outro amigo nosso Que eles... É... Sempre produzem as nossas músicas Inclusive... Inclusive... Ele tá produzindo uma agora De um próximo vídeo nosso Que chama Fizes Que é a nossa próxima produção Do Flores Astral E... Aí foi isso Esse... Essa foi a... Nosso processo, né? E... E a gente achou Que ele se encaixava muito bem Na proposta, né? Porque é um corpo Completamente... Assim... Ele teve que aprender A ser... A se encaixar, né? Em algum... Não a se encaixar Mas, assim... Ele teve que reaprender E ele teve que ser um outro corpo É um corpo que... O nome diz, né? Assim... Foi interrompido E ele foi voltando A aprender, assim... E na... E na poesia dela Que é muito forte Muito linda Ela vai contando Esse reaprendizado E como que ela voltou Né? Assim... A... A pisar E reaprender A se movimentar A se movimentar E repreender Como que o corpo Dela pode Estar no mundo Novamente, né? Então... Por isso que a gente achou Que encaixava muito bem É um corpo diverso, né? Assim... É um outro corpo Pra estar ali no mundo Assim... Novamente, né? Aí... A impressão é muito elaborada Muito interessante Até tem uns trabalhos Com... Parece que é uma radiografia Não sei... Sim, são as radiografias dela Conta pra gente Como foi um pouco O teu processo de edição Assim... Tu já editava Ou foi uma coisa De começar Como que foi? Conta pra gente Né? A edição Foi... É o seguinte Assim... É... Eu... Como eu tava Assim, né? No processo de direção, né? E tudo Eu já vou Fazendo a filmagem Né? E filmagem e tudo Eu já vou fazendo a filmagem Já pensando na edição Que eu vou fazer Assim, né? Tudo Então eu já vou Encaixando as coisas Olha, esse aqui A gente vai fazer E já vai Eu vou editar dessa forma Eu já vou Já vai Já vou pensando assim, né? Como que eu vou Encaixar depois É... A gente foi pensando Numa questão das cores, né? Que tem ali É... Começa assim, né? Com aquele amarelo Das flores do IP E... E termina também com ele, né? Sim E aí depois tem Tem uma parte Que logo depois Da trombada, né? Que tem o som Da batida de carro E aí ela Acorda assim Tem uma cena Que tem Dividida assim Tem um... Filmada Com... Uma delas É filmada Com o próprio celular dela Que na batida Ele quebrou A câmera frontal E ele ficou Com um mosaico Foi inclusive Esse... Foi até bom Eu lembrei disso Essa imagem Que foi O mote principal Assim Foi aquilo Que me inspirou Tudo assim Sabe? Eu pensava Porque uma vez Ela tirou Esse selfie Né? Assim Quando ela já Tava em processo Ainda Assim Lá no início Ainda de cama E tudo Com as bandanas Assim Ela tirou Uma selfie Com esse Negócio Que parecia Uma... Uma mandala Assim Rosa Com verde Uns vidros Assim E essa... Essa imagem Era do celular dela Com a... Com a câmera quebrada E isso me inspirou Gente Eu pensei assim Gente Olha só Que beleza Que sai De uma coisa Que foi quebrada Assim Sabe? Assim Que coisa mais bonita Que sai De uma coisa Que foi quebrada E isso que foi A inspiração Foi a ideia Assim Tirar uma coisa Bonita Do que foi Quebrado ali Era Era essa ideia Entendeu? Assim Que eu tinha De fazer com ela Assim Que eu queria Que ela Expressasse Tirasse isso Assim Sabe? E aí A gente colocou Aí tem essa imagem Né? Assim Tem ela Partida assim Com essa imagem Quebrada E a outra imagem Dela Ainda nas flores Como se ela Ainda não entendesse Porque ela tinha Acabado de sair De casa Com aquela Que ela tinha pegado Essas flores E saído E ela teve um apagão Assim Porque ela não lembra A memória dela Apagou do momento Da batida Então ela não lembra Como que De um De um período Grande Assim Mas ela lembra Desse momento Da Dela pegando As flores E saindo de casa E tudo É Aí essa Aí Aí vai vir Nessas cores Né? Tem As luzes Vermelhas Azuis E é isso Assim Eu já vou Pensando O processo De edição É bem Esse Assim Já vou Pensando E aí Depois eu vou Fazendo essa Montagem Muito na Experimentação Assim Com essa Com essa Com essa Com essa Com essa Com essa ideia Né? Que eu já Já vou tendo No momento Depois eu Eu vou Testando Assim Vou testando As pequenas Coisas Assim Os detalhes Da edição E da montagem Mas é muito Pelo experimento Também Assim Vou experimentando E vou vendo Tem isso Né? Que a coisa vai saindo À medida que a gente vai Fazendo Vai saindo E nesse caso A música já Tava pronta Também Aí eu segui Muito pela música E pelo poema Né? Pela música E pelo poema Porque tem A maioria dos trabalhos Que eu tenho Feito A música Vem depois Igual esse Fizes Agora que a gente Tá fazendo Aí agora Que ele tá fazendo A música Depois que a gente Já filmou Já montei E aí depois Vem a música E nesse caso Não Já tinha Música Pra gente Seguindo E contando A história Aí tem as radiografias Que a gente Colocou Em sobreposição Né? Já tinha Essa ideia Assim De ter essas radiografias E ela dançando Em cima No momento Que ela já Se levantou Né? E tal Aí a gente Teve vários momentos Né? Assim Tem o momento Das ataduras Que vão saindo Tem o momento Dela acordando Ali Deitada Com uma imobilidade E aí a gente Vai pensando Nos momentos Aí na hora Da dança Foi um Improviso Né? Do sentimento Dela Daquilo ali Que Excludia Daquilo ali Mas aí a edição Já foi pensada Né? Aí fui mexendo Assim Eu mexo muito No ritmo Da Da dança Assim Depois Assim Tipo Que monta Uma coreografia Com a edição Sim Legal Claro A edição Ela Né? Cria Uma outra Uma outra História Né? E é legal Que daí a gente Já vai emendar Aqui com a Jane Mas tem Uma coisa Que você já falou Que é o tópico Número dois Que tem a ver Com a música Porque eu queria Perguntar também Que daí a gente Vai chegar lá Sobre os direitos Autorais Mas vamos Vamos ouvir Então um pouquinho A Jane contar Jane conta pra gente Sobre o teu Processo criativo Apresente-se Conte um pouco De você pra gente Aqui Tudo bem Eu Eu gostaria De saber antes A Marina De que lugar Eu cheguei Depois e não Peguei isso Ouro Branco Minas Gerais Pé de Oro Preto E você Como que é o seu nome Desculpa O meu é Sara E eu moro em Florianópolis Santa Caparina Certo Então tá O meu nome é Janete Mas eu uso como nome Artístico Jane Rodrigues Eu sou estudante Do Do sétimo No sétimo semestre Do curso de dança Licenciatura Aqui da Universidade Federal de Pelotas Mas na verdade Eu sou paulista Eu vim pra cá Em 2017 Então O SISU Faz essas coisas Que a gente Faz a gente Transitar E tá aqui Também o Paulo Geiger Que ele é Professor Do curso de teatro E Ele também Tá envolvido Nesse processo No meu processo Então O meu processo Partiu Dos seguintes Caminhos Vamos dizer assim O Paulo Geiger Ele tem Um projeto De pesquisa Que é junto Com a professora Gisele Eu não sei pronunciar O nome dela Paulo Cettine E Esse projeto De pesquisa Ele chama Janelas do Feminino Então Qualquer garota De qualquer curso Ou de qualquer Espaço Né Seja da comunidade Ou de outra cidade Pode estar participando E Dentro desse Projeto A gente Faz Trabalha com Processos Investigativos Através de textos Dramaturgos Né Quem é do teatro No meu caso Que sou da dança Eu posso Trabalhar em cima De vídeos Em cima De espetáculos Que eu já assisti Né A partir das minhas Vivências E aí Também tem Essa parte Que é Mais prática Vamos dizer assim Tem a teórica E tem a prática Então Nesse Nesse contexto Todo A gente Conversou Sobre o que A gente poderia Estar produzindo Nesse momento De pandemia De pandemia Aí surgiu Esses trabalhos Através do vídeo E Aqui na UFPEL A gente passou Por um período De experimentações De calendário Então Surgiu um calendário Alternativo Para a gente Pensar Como Como Poderia Dar Seguimento Ao Curso Que Eu ia Me formar Ano Passado E Fiquei Estagnada Então E aí Foi Foi Discutindo Como Que a gente Poderia Dar Seguimento Nisso Aí Surgiu O processo O calendário Alternativo E o curso De dança Ofertou Uma disciplina Chamada Tóx 8 Danças Emergentes Na Emergência E Dentro Dessa Cadeira A gente Tinha Que Planejar Um plano De estudo Para sete Semanas Então Eu decidi Estudar Sobre Videodança Porque O O curso Ele é Muito Presencial E E A gente Não Tinha Essa Esse Conhecimento Sobre E Foi Isso Eu resolvi Estudar Para Porque Observando O momento E Desculpa Mas O atual Momento O atual Governo Que a gente Tem Falei Isso Daí Vai Longe Vai Longe Então É melhor Investigar Como Que Agora A dança Pode Ocupar Outro Espaço Então Perguntei Se A gente Poderia Para Profes Né Eram Três Profes Que Se Juntaram Para Dantes Essa Disciplina Se Eu Poderia Alincar Com O Projeto E Aí Conversei Com Paulo E Cagiselle E Beleza Aí A gente Fundiu As Duas Coisas Então O Primeiro Passo Por Parte Do Projeto Foi Escolher O Que Trabalhar E Aí A gente Estava Vivendo Num Momento Que O George Freud Havia Sido Assassinado E Que Garotos Negros Estavam Sendo Confundidos Com Assaltantes Por Usarem Máscara Essas Coisas Todas E E O Paulo Me Apresentou Algumas Referências Negras E Pesquisando Pesquisando Eu Achei O Poema Canção Da Vitória Santa Cruz Que É O Megritaram Negra Que Foi Uma Bandeira Contra O Racismo E Também Relata Muitos Episódios Vividos Por Nós Negros E Negras E Aí O Paulo Topou Que No Caso Ele Que Me Orientou A A gente Faz Uma Divisão Cada Um Orienta Um Pouquinho De Meninas E Aí Foi Isso Então O Primeiro Passo Foi Estudar Esse Texto E Ver Se Tinha Alguma Coisa Ali Que Identificava E Praticamente Tudo É Louco Né Um Poema Acho Que De 1960 Se Não Me Fale A Memória E Eu Consegui Me Identificar Com Ele No 2020 Alguma Coisa Não Tá Certa Não É Foi Muito Difícil Assim É Saber Né Consegui Olhar E Falar Poxa Não É Possível Não É Possível Que Isso Ainda Tá Acontecendo Nesse Momento Então Peguei Tudo Aquela Vivência Que Eu Tive Desde Minha Infância Adolescência Fase Adulta Que Até Hoje A Gente Não Escapa Desse Tipo De Episódio E Coloquei No Poema Então Fui Recitando Recitando O Poema Tentando Decorar A letra Né Mas Que Não Foi Difícil Também O Paulo Até Sugereu Que Eu Poderia Ser Só Um Pedacinho Mas Quando Vi Já Tinha Gravado O Poema Inteiro E Tá E Pro Lado Da Dança A Minha Parte Foi Mais Técnica Vamos Dizer Assim Porque Eu Tinha Que Pensar Como Que Eu Vou Exibir O Meu Trabalho E Agora Como Que Eu Faço Porque No Presencial A Gente Trabalha Com Células Coreograficas E Vai Fazendo Uma Experimentação Ali E Tal E Aí Você Pode Decidir Onde O Público Vai Ficar Mais Na Câmera Uma Coisa Mais Chapada Um Quadradinho E Aí Como Que A Gente Faz Então Foi Essa Experimentação Também Como A Marina Disse Que Vai Experimentando Uma Coisa Ali Outra Ali Filma Faz De Novo Filma E Faz De Novo Então Também Tive Muito Incentivo Do Paulo E Da Professora Gisele Para Brincar Com Essa Relação Entre Câmera E Corpo Pensar Na Câmera Também Como Uma Possível Janela Então Foi Isso O que Mais Que Posso Falar Conta Da Edição Um Pouco Como Foi Da Edição Eu Já Brincava Da Edição Um Pouquinho É Então Eu Tenho Um Programa Chamado Premiere Eu Não Sei Mexer Muito Mas No Basiquinho Tipo Cortar Colocar Na Linha De Edição E Aí Eu Pesquisei Algumas Coisas Que Poderiam Ficar Interessantes De Tipo De Transição Então Eu Apresentava O Vídeo E Aí A Minha Minha Outra Professora Alexandra Dias No Caso Foi a Minha Orientadora No Curso De Dança Ela Ia Dizendo Ó Eu Acho Que Esse Efeito Aqui Não Ficou Tão Interessante Quem Sabe Você Não Brinca De Outra Forma Então Surgiu Muito A Questões De Janelas Janelas Querendo Dar Lugar Para Essas Vozes Vários Corpos Janelas 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 Então Foi Nesse Processo De Fazer De Pesquisar Experimentar Fazer E Mostrar E Receber O Feedback Então Era Muito Troca Também O que Mais Que Eu Posso Dizer Vamos Falando Paulo Quer Acrescentar Alguma Coisa Quer Falar Alguma Coisa Sobre O Processo Já Que Vocês Estavam Juntos Mas É Muito Interessante De Saber Como Que Foi Esse Surgimento É Tudo No Contexto Da Pandemia Parece Que Tomou Uma Outra Dimensão Isso E A Adequação Ao Tema Janela Conta Um pouco Para A gente Tu Já Achavas Que Era Por Aí Mesmo A A ideia Dos Corpos Diversos Sim Porque Eu li Ali A Descrição E Falava De Temas Sociais Então Praticamente O poema Fala De todos Esses Episódios De episódios Sofridos Por nós Negros E Negras E Depois No Final Tem Uma Identificação Não Chega Não Vou Retroceder Eu Sou Isso E Vocês Vão Ter Que Me Engolir Então Eu Acho Que Foi Pertinente Né Paulo Paulo Fala um pouco Do processo Para a gente Vocês Me Primeira Primeira Experiência De Trabalho Cênico Em 2017 Exatamente No ano Que a Jane Entrou Montei Maratsad Eu Inicialmente Convidei a Jane Para coreografar Alguns movimentos Do espetáculo E ela Foi entrando Foi entrando Acabou atuando Acabou Também participando Da Música E a partir De então A gente Estabeleceu Uma relação Bem Legal Em relação Às artes E agora Depois de um tempo A gente voltou A se encontrar Nos janelas O que eu posso Dizer para vocês É que A Jane É uma Menina Absolutamente Dedicada Aos trabalhos É uma Guria porrada Assim No sentido De assumir as coisas Fazer as coisas Ela é quase Onipresente Provavelmente Ela deve estar Em outro lugar Nesse mesmo momento E é uma delícia Trabalhar com ela Porque embora Ela não Ela não seja Do teatro Ela Ela tem uma energia Muito poderosa E nesse sentido Ao orientar o trabalho Me facilitou um montão A gente fez Umas Três ou quatro versões A gente foi Arrumando Ajustando Coisas Essas versões Que foram Para Janelas Depois Então A partir Dessas versões Ela fez Para a disciplina Que ela acabou De falar E ficou Maravilhoso Maravilhoso Ficou estupendo Do meu ponto de vista Assim Ressignificou E esse poema De algum modo É um poema Como toda arte Que segue Que segue Tendo sentido Sendo um alerta Sendo um puxão De orelha Para todo mundo Então O que eu posso dizer É que o processo Foi todo ele virtual Nesse caso Encontros virtuais Como a gente está fazendo aqui E que trabalhar com a Jane É uma delícia Porque é um território Muito frutífero A metáfora é muito boa Mas eu quero dizer Que ela se empenha É muito bom trabalhar com ela Sem dúvida É Gisele Sechini É Italiani Sechini Mas que bom conhecer Também sobre os trabalhos Feitos na UFPEL Ontem a gente tinha A Luana Echevengua Não sei se vocês conhecem Que acabou Fez um mestrado Ali na UFPEL também E é muito legal Saber que tem Esses grupos de pesquisa Eu deixei aqui Um link No chat Com Todas as pessoas Plataformas Videodança Mais Ou Videodança Pesquisa Que é A ideia Assim Que eu Veio nessa pesquisa Já há 15 anos Mas hoje Ele Eu organizo isso Como um acervo online De videodança São dois acervos Um no YouTube E o outro no Vimeo Então Ele é um material De pesquisa Ele é um material Para professores Educadores Artistas Enfim É um material de consulta Que está online Então O que que eu faço Eu organizo O material Que está online É Navegar num mar De informações Mas eu convido vocês A se inscreverem Nesse canal Olharem os materiais Que tem lá Das playlists Porque a Mostra Corpus em Perspectiva Está lá Mas se vocês Forem olhar Na aba das playlists Vocês vão encontrar As playlists Organizadas Por eixos temáticos Que são esses Eixos curatoriais Que foi tema Da minha pesquisa De mestrado Aqui na Universidade Do Estado De Santa Catarina Que eu falo Sobre esses acervos Online Então eu comecei Numa espécie De coleção Desses vídeos De uma maneira Muito pessoal E aí depois Eu fui entendendo Que aquilo tinha Um potencial pedagógico Tinha uma inclinação Pedagógica aí Nesse sentido De pensar o futuro De que a formação Também Na própria questão Da videodança Ainda no Brasil É escassa Não tem muito Ainda desenvolvido Então tem um grupo De pesquisa lá Um aqui e tal Então esses encontros Aqui Eles também são De produção De conhecimento De troca E de Uma formação Independente Que a gente está fazendo Aqui A gente está fazendo Um espaço de troca Então tem a Marina Lá da Universidade De Ouro Preto É de Ouro Preto Que é a sua universidade Marina Aí já tem a UFPEL Então a gente está aqui Conectando o Brasil Paula Bem-vinda Paula Eu sei que O seu trabalho Eu acho que não é Do eixo Os corpos diversos Mas conta um pouco Para a gente Do teu processo Porque aqui é tudo nosso A gente está Bem à vontade Conta um pouco Do teu processo criativo Da tua obra O nome E como que foi Essa criação Então gente Boa tarde Desculpa o atraso Estou tentando Acompanhar ao máximo Bom Eu Sarah Eu O vídeo dança Para mim Ele chegou Chegando de uma maneira Muito potente Porque Com o isolamento Aconteceu Todo esse processo Da dança Toda Se reinventar E se voltar Para esse recurso Sem saber Muitas vezes Nem por onde começar E no meu caso Além de enfrentar isso Eu Enfrentei Não enfrentei Essa palavra Não é Não é Não é essa palavra Mas assim Eu ainda tive que lidar Com A A A minha volta Do meu movimento De criação Sabe Eu Eu Abri Abri uma janela Para que eu posso Para que eu pudesse Fazer isso Porque Hoje em dia Eu só dou aulas E eu estava Muito parada Com o processo De criação E eu amo Então Eu não sei Eu me senti Muita vontade Em casa Olha que doido Porque eu também Não tenho esse espaço Mais Não trabalho Profissionalmente Mais Como bailarino E aí Eu comecei A me envolver De novo Para descobrir A minha dança De agora Com a idade Que eu estou Com o momento Então foi muito Muito especial E eu não conhecia Nada de Videodança Zero Aí eu fiz Um workshop Com a Vanessa Ela até Estava na curadoria Não está? Então Eu fiz um workshop Com ela Daquele Qual pele Me reveste Com Acho que eram Quinze mulheres Do Brasil todo E aí Assim O universo Abriu para mim Mas eu te confesso Que é uma coisa Difícil De compreender Eu vi Muitos bate-papo Seu Com o Leonel Eu vi Você com a Beatriz Servindo E comecei Eu vasculhei Tudo Eu sou Muito amiga Da Cássia Navas Que é uma pesquisadora De dança A colega Até da Beatriz E aí Falando Gente Como é que Esse negócio É difícil Demais É outra Linguagem E olha Que eu dancei Profissionalmente Por muitos anos Aqui em Belo Horizonte No grupo de dança Primeiro ato E como que isso A gente tinha projeções Mas essa linguagem Do vídeo dança É muito diferente De tudo E eu assim Eu te confesso Que eu apanhei Nesse workshop Tinha muita gente Que não era da dança Que compreendeu Muito melhor Por onde passar Sabe Eu fiquei muito perdida Ainda naquele modelo Coreografar E filmar A coreografia Entende E eu fui percebendo Que não era bem isso Que os recursos São inúmeros Né E essa maravilha Do cinema E da artes visuais E dos recursos Como que pode Potencializar O movimento Que você quer dar Pro vídeo Então É Eu sinto Que eu aprendi Muito Nesse workshop Continuei participando De várias outras Ações Também lá Da Casa Oswald de Andrade E colada Em você aqui E aqui em Belo Horizonte Tem a Duna Dias Que tem um trabalho Muito forte Com a mãe dela Com o grupo dela E tal Então o que passou A ser uma referência Pra mim Eu conheci a Duna Nesse workshop Que eu fiz com a Vanessa Né Apesar Ela ser de Belo Horizonte Ela tá Formando lá Na UFMG Em dança Nós Eu não conhecia Assim Nós somos de gerações Bem distintas E foi muito legal Eu conhecer o trabalho dela Falar Gente Tem 10 anos Que ela Fizendo isso Nossa Eu tô totalmente Pouco fora Né E aí Esse trabalho Que eu tô participando Com vocês Que eu fiquei muito feliz É o Danças Confinadas Que eu fiz um trabalho Que chama Habitar Né Que é Agora que é o meu O meu Habitar natural Agora Né Que é aqui Dentro de casa É um apartamento Pequeno Por sinal E como trabalhar Esse Eu fiz como se fosse um ritual Eu tava muito na cabeça Com essa questão do ritual de passagem E só que eu fiz Esse Essa coreografia Digamos assim No ritual de permanência Eu chamo ele de um ritual de permanência Que é um ritual de permanecer em casa Não de fazer a passagem Né Então eu fiz esse contraponto Com a passagem A permanência E foi um Como se fosse uma troca de pele mesmo Sabe Ele é um material bruto Do trabalho Que eu fiz com a Vanessa Entendeu Sobrou um material bruto Que eu achei muito rico Apesar de ser filmado Com essa visão De coreografia Que eu te falei Que eu não consegui ir além Gente, vocês estão entendendo? Estou numa falação Vocês podem interromper, tá? Estamos entendendo Estamos juntos Eu fui no embalo aqui Mas então O que que aconteceu? Eu percebi O tanto que eu podia ter explorado Outras coisas O tanto que Porque como eu parei De dançar profissionalmente Há muito tempo É como se eu tivesse tido Um gap Entende? Então assim Eu fui começar A dar conta disso agora E eu vi isso No resultado da oficina O tanto que eu aproveitei pouco Porque Eu achei que eram formas Diferentes de ângulos De filmar tal coreografia Eu coloquei meu marido Em cima da escada Inventei uma confusão aqui Não só com esse trabalho Com vários outros Porque aí eu fiz muita coisa Consegui produzir muito E nos últimos Eu já até consegui Extrapolar Sabe? Essa arte Essa pesquisa Né? Mas nesse começo Nesse trabalho do Habitat Eu gosto muito Da dança dele Da proposta dele Mas ele tem Pra mim Essa falha De ter sido filmado São Duas filmagens Uma de cima Uma lateral E aí a edição Deu até um lance bacana Mas mesmo com a edição Você vê que é uma Uma coreografia filmada Entende? Só que assim A trilha ficou muito boa A edição Né? Porque eu não tava Pretendendo usar Isso pra nada Eu tenho um grande amigo Que trabalha com Com filmes Aí eu falei Olha, eu não quero perder Esse material Porque ele tem um significado De vida pra mim Assim Desse retomada da dança De descobrir O que é o videodança De me arriscar A estar em movimento De novo E então Junta pra mim Essas Essas duas Filmagens As captações Que eu tenho Faz uma coisa Pra mim Legal E tal Eu falei Não, qualquer coisa Só pra eu não perder Esse material E aí Meu marido Trabalha com Ele compõe Trilha sonora também E ficou assim Muito foda a trilha E aí Esse meu amigo Delegou pra uma outra amiga Estagiária dele A direção Tipo Acompanhou ela E a menina Assim Muito nova Ela usou até Muita coisa Na minha opinião Sabe Eu sou uma pegada Mais clean Mas eu achei Muito legal O resultado E foi um presente Que ele me deu Aí Como eu tô assim Numa fase De transformação Muito grande Eu falei Ah, gente Eu vou mandar Vou escrever em tudo Ah, tá legal E é uma coisa Sem maiores Expectativas Sabe Só pra poder Compartilhar mesmo E assim Foi muito Importante Pra mim Um valor Emocional Sabe Um valor Contextual Muito grande E aí Eu achei Muito bacana Ter sido selecionada Até pra eu falar Essa contramão O tanto Que eu não sou Da área E pra mim Foi super difícil E eu acho Que eu consegui Um registro Bem como eu falei Com esse meu amigo Um registro Muito legal Uma trilha Muito legal Com o movimento Que tá celebrando Meus 50 anos Então assim Sabe Muito grata Assim Por essa oportunidade E aí Uma das coisas Que eu tava Querendo acompanhar Todas as conversas É justamente Pra ir Entendendo mais Sobre Essa maravilha Do vídeo dança Porque agora Gente Mais do que nunca Chegou chegando Todo mundo Que não tinha ainda Olhado Pra essa possibilidade Está olhando A gente vê De tudo De tudo De qualidade Ou não E tem que ter Pesquisa Né Sarah Tem que ter Pesquisa Tem que ter E tem que ter Essas trocas A gente aqui Se conhecendo Se ouvindo E você já respondeu O que eu ia perguntar Que era sobre O processo de edição Sobre essa questão De como que é Porque a edição Ela é uma camada De composição Ela é coreografar Editar É coreografar Eu descobri No workshop Da Vanessa Que quem fez A edição Foi o Vinícius Cardoso Eu falei Bicho O cara é o coreógrafo Ele que deu Voz A cada uma Das 15 mulheres Né Ele Olha que material Riquíssimo Que ele tinha Mas ele Ele tem que ter O olhar No caso A Vanessa Foi a diretora Mas assim Ele é o coreógrafo Né Ele tinha Todos aqueles Movimentos Para compor A trilha Estava lindíssima Também E ficou muito claro Isso para mim Desde o início O poder da edição Né De onde você Quer levar O seu filme E Realmente Assim Você pode ter Um material Muito bom Mas se você Não tem Um editor Com o olhar Né Para representar Ou sei lá Transmitir o que você quer Não vai rolar Tem que saber O que quer passar Né Tem que sentir Antes E aí tem Uma 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 coreógrafa Uma pesquisadora Americana Karen Perlman Que ela fala Que Ela fala Que coreografar Editar É coreografar Porque Você Vai Botando o ritmo Né Na obra E não é só um ritmo Ele é um ritmo De sentir Né Ele está ligado A sensação Ao sinestésico Então A coreografia Se liga nesse sentido Porque você está Dirigindo aquele movimento Né Aquele fluxo Então é muito interessante A gente pensar Pensar Na Edição Como uma Forma de coreografar Né Mas vocês estão falando Mas já estão tocando No tópico 2 Que é direito autoral Porque quando vocês Começam a falar De Sonoro De universo sonoro E de como vocês tiveram Amigos Compositores Que trabalharam a trilha Ou no caso da Jane Também Que falou o poema Com a voz dela Criou Universo sonoro Autoral Né É Como que é isso Para vocês Porque Eu pergunto Por quê Porque Uma das maiores Problemas Assim Que eu vejo Na hora de montar Uma obra É a questão Da música E do direito autoral Da música Porque Normalmente A pessoa vai Grava Cuida da imagem Mas na hora De editar E aí Como vai ser Então Eu queria já Emendar nisso Falar dos direitos autorais E os direitos autorais Também ligados A essa produção Do áudio E também A permanência online Do trabalho Circulação do trabalho Como que é isso Para vocês Contem um pouco Aí Para a gente Na mesma ordem Na mesma ordem Fiquem à vontade Vocês que mandam É Então Eu tenho a sorte Igual a Paula De ter um marido Músico E que adora Fazer trilhas Então E amigos Também Que juntam Com ele E adora Fazer trilha Então Mas o que Que acontece A gente já Quando eu comecei A fazer Junto com essa amiga minha Também Na situação De pandemia E tudo Fazer Porque eu fiz Eu fiz trabalhos Para várias situações Trabalhos Meus Que inclusive Tem um outro O Interferência Que seria amanhã Que é o Corpo Entre Corpos e Telas E Que aí já é pessoal Tem trabalhos Para a universidade Tem trabalhos Com ela Que é esse grupo Tem trabalhos Com anticorpos Assim Eu fui fazendo Em vários eixos Assim E foi expandindo E quando eu comecei Com ela Mesmo A gente começou A fazer Essas filmagens Nossas De nós duas Depois que ela Começou a recuperar O corpo Para a dança Para festival Para festivais Que a gente Antes participava Presencialmente E aí passaram A ser Na internet Virtual E aí Inclusive Nesses festivais Eu comecei a perceber Exatamente Essa questão Que o pessoal Ainda estava Muito preso A dança Na tela Como se ela Fosse Apresentada Ao vivo Sabe Aquela coisa Filmada Como se a pessoa Estivesse num palco E aquilo Na tela Ela não segura A nossa atenção Porque a Câmara É onde Que direciona A nossa atenção E fica aquela coisa Lá parada Assim Você vai cansando Aí O que Aí A sua visão Vai embora Eu comecei a perceber Isso Que nesses festivais Estava acontecendo Muito isso Mas assim Isso foi uma parte Que aí Está falando da trilha Nessa Nesses festivais A gente Começou a fazer Com músicas Já De artistas Assim E E aí A gente começou a ver Que tinha Problemas Com Com direito Autoral De colocar O vídeo No YouTube E tal Mas aí A gente Começou Já Depois Começou A Como Uns trabalhos Começaram a ser Muito autorais Assim E não Para apresentar Em festival de dança E trabalhos Mais autorais Tipo esse Esse do Corpo Interrompido Que ele Tinha uma história Para contar Com a poesia E que ele Assim Não tinha música Para se encaixar naquilo Então A música foi feita Para ele E nesse caso Do Corpo Interrompido A música foi feita Antes Em cima da poesia Dela E E foi feito Pelo RCP Que é o Ruídos de Céu Profundo Que é O meu marido Com esse amigo nosso Que chama O Toninho Costa Também não Pôde estar aqui Mas Aí Os Aí Muitos Muitos outros Assim Tipo Esse De amanhã É É feito A música Depois E tudo Às vezes Eu faço O vídeo Monta a coreografia Assim A partir da edição Igual você estava falando E aí Depois disso É que vem a música Sabe E já teve outros casos Igual Um último Que eu fiz Agora Que foi Para trabalho Final Assim mesmo Que Foi Filmado Junto Com a música Meu marido Fazendo A música ao vivo E depois Eu peguei A música E Editei a música Toda E transformei Ela em uma outra Coisa Sabe Assim A edição Já está indo longe Agora Não é mais Da coreografia Não é até Da música Aí Então É Aí Eu tenho Trabalhado Com essas Músicas Autorais Assim Por ter A sorte De ter Pessoas Muito próximas A mim Que Que fazem A música Então E com No trabalho Autoral A música Também Acaba tendo Que ser Bem Autoral Porque Ela tem Não dá Para pegar Qualquer Música Que fala De uma coisa Que às vezes Não se encaixa Ali Aí Apesar que Tem muita música Boa Não estou falando Isso Mas eu falo Assim Eu posso Eu tenho Esse privilégio De ter Pessoas Sim Porque Às vezes Uma música Traz já Todo um sentido Então Às vezes Se você Pega uma música Assim Aí ela vai trazer Um sentido Outro Que talvez Não seja Aquilo que Está te interessando Para a sua obra Muito legal E no caso Dessa Assim Especialmente Porque tinha A poesia Da Laurinha E ela Contando a história Dela A poesia É falada E a música Com a poesia Falada Então Não tinha Como É isso Vocês vão ouvir Uns barulhinhos Aqui Mas está Tudo tranquilo Então Eu tenho Uma dificuldade De trabalhar Com música Como pode dizer Música Já pronta Assim Porque eu Não consigo Colocar Na Na contagem Certa Então Eu tenho Essa dificuldade E geralmente Eu já Trabalho A partir De sons Né Eu percebi Que Quando eu Produzo Os meus sons Eu consigo Até Colocar As qualidades De movimento Que eu Quero Assim Se é mais Forte Se é mais Leste Se é mais Rápido E Nesse trabalho Não foi Diferente O único Problema Que teve Foi Que Como Capital O som Então O Paulo Ele também Canta Viu Gente Já vou Fazer Propaganda Dele Aqui Que ele Canta E aí A gente Estava Vendo Como Captar Esse som Porque Eu estava Fazendo Vários Testes Com Foninho De ouvido E coloco O celular Que eu Fiz Com o Carrom E é Uma coisa Legal Que eu Tinha um Carrom Em casa E no Poema Da Vitória Também Usa o Carrom Que é um Instrumento Afro Peruano Então Eu quis Usar o Carrom Só que Eu não Queria Usar Semelhante Ao A Melodia Harmonia Dela Porque Eu não Ia Saber Fazer Porque Eu Só Sou Curiosa Só Me Arrisco Tá E aí A gente Tinha Essa dificuldade De Captar O som Tá E Eu Fui Fazendo Uns Testes Mostrando Para o Paulo E a Gente Conseguiu Captar Com Fone De Ouvido Mesmo Foi Isso E Eu Tenho Um Privilegio Também Que As Meninas Que Eu Tenho Música Na Minha família Porque O Chocalho Tinha Ficado Fora Do Tempo E Aquilo Tava Me Incomodando O Ouvido E Aí Meu Primo Pegou E Gravou O Chocalho Separado Me Enviou Né E Ah É Até Engraçado Porque Parece Que Tem Uma Linguagem Né Ele Chama Adriano Adriano O Chocalho É E Ele Se Comunicando Desse Jeito Ah Não Eu Acho Que Em Outra Levada Envia Conversa Falar É Conversa Doido E Aí Beleza Ele Gravou E Aí Eu Cheguei E Só Colei Em Cima Do Carrom E Das Vozes Que Eu Tinha Feito Então Fiz Uma Voz Um Pouco Mais Grave Outra Mais Fininha Gravei O Som Da Panela De Arroz Também É Uma Coisa Interessante Que Ele Borbulhar Do Arroz E Foi Dessa Forma Foi Bem Massa Essa Parte Foi Bem Legal O Processo Todo Foi Interessante Isso É Muito Rico Que Você Falou Jane A Respeito Da Gravação Do Som E Da Qualidade Que Você Consegue Passar Do Movimento Dependendo Pelo Som Isso É Genial E Assim É Aquilo Às Vezes A Dificuldade É Uma Coisa Boa Essa Coisa De Não Colocar Uma Música Pronta Porque Hoje em Dia Cada Vez Mais As Plataformas Quando A gente Coloca O Youtube Pronto O vídeo Já Identificou Música De tal E eu Percebo Que Isso Daqui Para Frente Assim Cada Vez Mais A gente Vai Estar Mais Cerceado Eu Acho Que Os Algoritmos Eles Já Vão Identificando Já Põe O Autor Enfim Tem Essas Questões Que Eu Acho Que São De Direito Do Autor Também Dessas Grandes Empresas Enfim Dos Músicos Né Então Bem Legal Essa tua Pesquisa De Gravação A pesquisa Que Vocês Fizeram Bem Legal De Saber Paula Conta Um pouco Na verdade Eu Quero Só Falar Um Pouquinho De Um Outro Processo É Assim Como A Gente Tem Feito Processos Diferentes Aqui Em Casa Nesse Por Exemplo Eu Estava Trabalhando Com Uma Trilha Que Foi Disponibilizada Para O Workshop Qual Pelo Me Reveje Aí De Cara Falei Bom Lascou A Coreografia Está Toda Em Cima Da Trilha O Meu Marito Não Não Tem Problema E Assim Virou Uma Coisa Completamente Diferente Exatamente As Sensações Que Eu Tive Para Criar As Minhas Pesquisas De Movimentação Então Assim E Foi Além Porque Ele Também É Muito Criativo E Se Envolve Muito Adora Outro Dia Ele Estava Aí Mesmo Vamos Fazer Outro Videodança Vamos 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 Fazer E Teve Uma Experiência Muito Legal Que Eu Também Fiz Foi A Primeira Tentativa De Me Gravar Sozinha Quando Eu Comecei A Experimentar Aquele Negócio Do Celular Colado Com Fita Crepe Com A Dica Que O Pessoal Ia Dando Aquela Doideira E Foi Um Desabafo Assim Pandêmico Ele Até Meio Sofrido Uma Sofrência E Eu Acho Muito Bonito Eu Tava De Roupa Em cima De Uma Música Do Caetano Veloso Cantando Como é que chama Esses Quando é só O violão Acústico Exato E aí Como é Acústico Aí eu falei Aí o Rubinho adorou O resultado Mas não tem Menor Chance De estar Com essa Música Menor E como é Acústico Tem Muita Variação Só tá Ali a Pessoa E Violão Né Não é aquela Coisa Ritmada Igual a Música Com banda Ou a Música Gravada Sabe Nossa Como que eu Vou fazer Porque olha Como que você Tá totalmente Na música E ele fez um Trabalho Incrível Gente Ficou Incrível E eu fico Tranquila Porque eu Podendo Igual a Marina Ter o Autoral A gente Já descarta Esse problema Né Da trilha Depois eu Quero até Te perguntar Sobre o que Você me Falou Dos direitos De Das plataformas Mas aí O que que acontece A gente fez um outro Eu Eu tinha um coletivo De pesquisa Logo que eu parei de dançar A gente montou aqui em Belo Horizonte Um coletivo De pesquisa Em dança E tem uma menina No Rio Tinha uma em Lisboa E nós E três aqui em Belo Horizonte Somos cinco Aí o que que a gente fez Vamos fazer um videodança Pra Pra Porque agora O catamento Tinha acabado Tava cada uma Num lugar E A pandemia Foi possível A gente fazer esse trabalho Juntas E foi muito legal E aí a gente colocou Um poema Meu Que eu também escrevo Tem dois livros Publicados A gente pegou Um poema Meu Nós queríamos Que a locução Fosse De uma pessoa X Que por sinal É minha ex-sogra Mãe do meu Primeiro marido Que ela tem uma voz De quem fuma Uma voz potente A gente queria ela Aí ela topou Então ela narra Acho que é bem Isso que a Marina Falou Tem a narração Do poema Tem a trilha Também E nesse caso Olha que doideira O que que a gente fez A trilha Foi feita Primeiro O Rubinho Fez uma trilha A gente falou A gente quer No máximo Três minutos Fez também Gente É uma questão Tem videodança Que Que eu não consegui Já assistir Com pessoas Profissionalíssimas De passar De um ponto Que a gente fala Não, não dá Então isso também É uma coisa Aí a gente definiu Olha só Definimos O O tempo Em cima Do O poema Foi a base De tudo O poema É do livro Que chama Poesias dançantes E aí É A Marília Interpretou De acordo Com o que ela achou Do poema Eu queria ver A leitura De cada um Do poema Esses corpos Dançando Poema A trilha Sendo feita Pelo Vies Único Exclusivamente Do que ele Sentiu Do poema A interpretação Dela também Da voz E aí Ele fez A trilha Mandou Para a menina Que ia editar Que é irmã De uma amiga De uma dos grupos Tudo na camaradagem E nisso A Clarice Estava lá Nos Estados Unidos Aí ela Gente Eu não sei Editar Aí Eu falei Não Você vai ter Que ser Simplesmente A coreógrafa Do trabalho Porque E ela É uma menina Assim Muito A família Da Carol Galberto A Carol Galberto É da UFMG Da coreógrafa Da UFMG Que lida a dança A família Dela é toda artista Gente Foi um trabalho Muito legal Olha só Aí a gente fez Cada uma Fez a sua parte Em vários lugares Todo mundo Enviou Para Clarice Sem que uma Uma soubesse Do trabalho Do outro E a Clarice Mandou A trilha Pronta Com o poema Com tudo E como que tudo Se encaixou De uma maneira Belíssima Assim Foi um super aprendizado Para todo mundo Eu senti um pouco De dificuldade Não sei como que é O trabalho da Marina Depois vou procurar ver Com o negócio Da fala Junto com a trilha É Fiquei um pouco Na dúvida Se eu colocava Algumas coisas escritas Mas eu não queria Escrito Bom Eu sei que assim Foi um começo Super legal Uma maneira linda De ver Cada um Poder Se expressar A partir de um poema Único Mais nada Não tinha mais nada Gente Não tinha nem mais Nenhum assim Combinado Nada E foi incrível Essa questão Da trilha De tudo Mas aí Por que que me Tranquiliza os direitos? A Clarice Vai liberar Porque ela é irmã Da Carol O Rubinho Fez sabendo Da condição A Marília Fez sabendo Da condição Entende? Então tá tudo Sendo feito assim Com essa segurança De que eu posso Expor o nome Desse meu amigo Que editou Da estagiária dele Sabe? Agora Sara Eu te pergunto Essa segunda questão Que você levantou Do tempo Que o trabalho Está Eu não Eu não Domino Nada disso Eu nem sei Se eu li lá Como que vocês Trabalham com isso? Por exemplo As suas Playlists Estão lá O que é de pesquisa É de pesquisa Mas por exemplo Esse nosso Esse trabalho De videodança Que vocês selecionaram Essas Esses Esses vários Tópicos Né? E aí Tchau.